no episódio anterior saí de prata em minas gerais com destino a ourinhos em são paulo passando pela pior rodovia pedagiada que conheço do nosso brasil fique agora o episódio de hoje bom pessoal agora são nove e um da manhã saindo um pouco caro de hoje o último dia de viagem vou abastecer e seguir em frente hoje o percurso vai ser menor vai ser 40 e 30 quilômetros até curitiba bem tranquilo o último dia de viagem cidade de ourinhos bem bonita muito bacana e eu saí ontem à noite para comer uma pizza bem tranquilo na região do centro cidade bonita e tranquila gostei demais daqui de ourinhos vamos em frente e aí não i think that i'm going to i did somewhere by a gay it's baby they never gonna find me i'm a renegade i can be the one who saved you from this our place we could be as one and we'll escape e chegando aqui então na divisa mais uma divisa aí pra conta só que essa é uma divisa diferente que eu que eu passo normalmente e normalmente meu destino é a capital de são paulo isso aqui é uma divisa nova pra mim bora lá rio bonita em água verdinha muito bonito muito bonito e aí e aí e aí e aí e aí ah e aí e aí e aí e aí está desativada é tá mesmo é isso aí dentro do paraná a hospedagem os pelo menos de algumas rodovias acho que só a 116 conhecidos com o régis bittencourt que tem pedágio se eu não me engano todas as outras estradas dentro do paraná estão sem pedágio atualmente porque eles estão renovando a concessão no pedágio renovando o contrato enfim curitiba vamos lá hoje vai ter buraco mas pelo menos não vai ter cobrança vamos ver o nível da estrada como é que vai estar vou informando para vocês é a qualidade do asfalto vamos lá 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 são vamos lá Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E a rodovia 153 continua ruim aqui dentro do Paraná. Com ou sem pedágio é exatamente igual. Eu devo deixar a 153 ali em Baiti. Aí eu devo pegar a esquerda. Assim eu pego menos caminhão. Pego uma rodovia melhor. E deixo a 153 para trás. Estou com ela desde o Tocantins. Ela é conhecida como Trans-Brasiliana. Passando aqui por Santo Antônio da Platina agora. A diferença que eu percebi da 153 para os outros estados. Aqui dentro do Paraná. Pelo menos isso aconteceu em Jacarezinho. Aconteceu agora aqui em Santo Antônio da Platina. Ela passa literalmente no meio da cidade. E tem sinaleiro na rodovia. Já nos outros estados isso não aconteceu. Uma característica aí dentro do Paraná. Pelo menos. Não sei essa estrada dentro de Santa Catarina. E no Rio do Sul como é que ela é. Mas o trecho que estou passando é isso. Ela é basicamente toda a área de pista simples. Como vocês viram aí nos vídeos anteriores. Só um trecho realmente muito bom dentro de Goiás. Uns 60 quilômetros antes de Goiânia. E mais uns 200 quilômetros para a frente de Goiânia. Mais ou menos. Por aí. E mais uns 200 quilômetros. E mais uns 200 quilômetros. E mais uns 200 quilômetros em seguida. Bom, pessoal, agora são 11h07, rodeia exatamente 11h17km. A rodovia aqui dentro do Paraná realmente está melhor do que São Paulo, viu? Tem alguns trechos ruins, mas vou te dizer aí que 80% do percurso que eu fiz aí está muito bom. E o trecho ruim me parece que eles estão fazendo obra lá, então acredito que o trecho ruim, que algum tempo aí esteja arrumado. A rodovia está boa para pilotar porque tem pouco caminhão, a qualidade do asfalto melhorou, bastante curva legal aí para fazer. Baitima é uma cidadezinha grandinha, hein? Bacana demais aqui, hein? A rodovia está boa para pilotar. E aí 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 para do outro lado que o restaurante ali do outro lado ele eu tô em ventania aqui no paraná é meio dia em ponto agora eu rodei 173 quilômetros vou parar para comer aqui no banheiro enfim tudo aquelas a logística aí vou parar aqui e almoçar ali e seguir viagem agora falta pouco eu tô mais menos no metade do percurso em tão tranquilo demais hoje gostei demais dessa estrada essa 153 dentro paraná até tá muito boa o asfalto como falei tem triste que não tá legal mas a maioria dele está muito bom perto de são paulo está pedagiado isso aqui está excelente que não tem pedágio e sem contar que a estrada extremamente divertida gostei demais de fazer aqui dentro do paraná é isso aí pessoal vou lá almoçar logo mais voltamos a um pessoal vão seguir viagem eu fiz um uma refeição mesmo não faz um lanche mas foi rapidinho agora são meio dia 25 fui no banheiro deu tudo certo ponto pra viagem bom pessoal agora eu deixo a 153 pra eu deixo a 153 pra trás agora eu acesso outra rodovia aqui sentido piraí do sul a temperatura também agradável eu acredito que o deve estar na faixa de uns 22 graus aí por aí bem tranquilo a temperatura mesmo com sol passando aqui então por ventania cidadezinha aí que eu almocei bem na entrada da cidade agora estou indo no sentido piraí do sul como falei pra vocês já abasteci já fui no banheiro almocei tudo certo próxima parada agora vai ser em casa mesmo eu repito que eu devo chegar lá por umas três e meia quatro horas meio dia 28 agora a estrada agora para ser bem tranquilo acho que vai ter pouco movimento caminhão então deixando a 153 pra trás a trans brasiliana que eu acompanhei ela desde tocantins eu não fiz ela inteira porque essa rodovia lá ela ela faz os extremos aí do do país aí ela vai até o grande do sul e também vai lá para o maranhão e eu não peguei essa rodovia no maranhão eu acessei ela no tocantins mas fiz boa parte da trans brasiliana região bem alto em muito bonito aqui e o friozinho também pega em estou acostumado agora com temperatura aí de 35 40 graus pelo menos sensação térmica chegar aqui agora sentir 20 graus aí realmente bate um frio aí eu entendo que o pessoal fala 20 graus é frio realmente quando você sente o calor no corpo e agora você pega 20 graus que você não sente aquele calorzão mas sensação diferente olha que paisagem bonita aí ó região de realmente bem alta por isso que está um pouquinho entre aças frio o que é isso aí Tchau. 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 Que região bonita, hein, pessoal? Top demais. Fazia tempo que não vinha o Pinheiro, hein? Top demais. Tava com saudade de fazer curva, hein? Bom, pessoal, chegando aqui, então, em Piraí do Sul. Logo à frente eu vou pegar a direita, vai ser até Curitiba, tudo duplicado, hein? Tranquilo demais. Um dos principais efeitos aí do clima mais ameno, digamos assim, é o fato de você querer ir mais no banheiro, que você sua bem menos. Nossa, eu já tive que parar ali atrás pra ir no banheiro aí na beira da estrada aí. Até o consumo de água já diminuiu, já. Antes eu tava tomando... Teve dia que eu cheguei a tomar 5 litros, entre líquido, né, modo geral, né, suco, água, gerente, seja o que for. E meu consumo atual já já baixou bastante. E a quantidade de ida no banheiro aumentou. Esse é o principal efeito aí do... Da mudança do... Do clima. Da mudança do... A prison in itself, I know To be stuck between the bars The strong has gone But you can never go back Struggle to survive And you're still alive Carry on Well, pessoal, agora são 1h55 Passando aqui pela cidade de Ponta Grossa Eu rodei... 295 Até Curitiba tem mais ou menos 100km ainda pela frente Mas é tudo duplicado, tranquilo A expectativa é chegar lá umas... Umas 3h30 da tarde Meus passeios de moto Vem pra cá nessa região aqui Também, né? Além da região de Morretes, região aqui de Ponta Grossa Castro Enfim São esses passeios que me fazem, digamos assim, me acostumar com a moto, né? E que permite fazer viagens mais longas, né? Final de semana eu costumo muito fazer esses passeios, né? Gosta de andar de moto e aproveitar e tomar um café em algum lugar Almoçar em um lugar diferente, enfim... Sous-titrage Société Radio-Canada Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou ficando por aqui. Valeu por me acompanhar aí no vídeo. O apoio. É muito bom compartilhar as informações aí também pra quem pretende fazer a viagem e tal, né? A se planejar, se programar, porque eu também usei vídeos no YouTube pra fazer essa viagem, pra fazer o planejamento. E vou te dizer que deu tudo certo conforme o meu planejamento. Passei alguns perrengues, algumas coisinhas, mas no fundo, tava dentro do esperado, né? É isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Valeu. Obrigado, Alain, por tudo. Até mais. Falou. Se gostou do conteúdo, curta, comente e se inscreva para fortalecer o canal. Obrigado por me acompanhar. Até o próximo vídeo.